O que é o Enigma dos Sonhos? O que é o Enigma dos Sonhos? É alguém pegando fogo, é alguém irado ou com muita emoção. Sonhar com um lugar pegando fogo é algo de grande emoção que poderá acontecer naquele lugar. E também poderá representar espíritos bons ou ruins. Na Bíblia nós encontramos vários lugares com fogo onde representava a presença de Deus. Santidade, fogo, lugares com fogo. Então depende do lugar com fogo, ou pessoa com fogo pode representar emoção forte. Agora lembrando que pode ser também um aviso de incêndio. Como nós tratamos vários sonhos codificados, existem aqueles sonhos que não são codificados e eles tratam de assuntos importantes como incêndio. Então sonhou com fogo? É bom que você verifique a instalação de eletricidade, veja o gás em casa e tenha cuidado com fogo. É, exatamente. Porque o sonho pode ser literal. Quando o sonho é literal, então o sonho, já está falando, é literal. Poderá acontecer, mas eu posso impedir, pastor, de um sonho mal acontecer? Pode. No nosso canal tem a instrução como impedir que um sonho mal aconteça. Você vai gostar bastante. Então sonhar com o sonho, sonhar com o fogo é emoção forte. Se inscreva no nosso canal. Paz e luz. Muita paz e muita luz esteja no teu caminho hoje e sempre. Jesus te abençoe e te guarde. Pastor Joilson te abençoa. Pastor Joilson, lança uma palavra de vida sobre você. Muito obrigado por acessar o nosso canal. Se inscreva no nosso canal. Eu quero ter o prazer de ser seu pastor virtual. Jesus te ilumine, tá? Bem, estamos no jogo rápido das interpretações e vamos direto ao assunto. E sonhar com fogo. Sonhar pegando fogo significa emoção forte. Pode ser bom e pode ser ruim. Pode ser desejos, desejos, emoção forte, raiva, ira e alegria. Sonhar com a casa pegando fogo é a mesma coisa. Briga, confusão, emoção forte. Alegria ou tristeza, mas é forte. Tem uma parcela deste sonho que é literal. Então muitos sonhos também pegando fogo, você tem que ter cuidado com quem ou aonde pegou fogo. Esse pegar fogo também pode ser briga. Pastor, o sonho é a casa do casal falando de estar pegando fogo. Então isso é briga, confusão, intriga, esse fogo. Agora pode ser literal também. Há algum problema e pega fogo. Então você deve orar e evitar o sonho mau. Os detalhes fazem a diferença. Os detalhes. Os detalhes do fogo. Onde estava o fogo? Como pegou? Tem alguma coisa estranha? Alguém falava alguma coisa? Alguém carregava alguma coisa? Então esses detalhezinhos do fogo, no sonho, é que revela o significado do sonho, sonhar com fogo. Agora, sonhar com fogo significa emoção forte ou literalmente fogo. Se você achar que é literal, então você deve orar a Deus e pedir ao Espírito Santo para livrar você de sonhar sonho ruim. Tem no nosso canal aí como evitar que sonhos ruins aconteçam. Jói Lúcio de Assis. Como evitar que sonhos ruins aconteçam. Jói Lúcio de Assis. Em alguns casos também o fogo pode representar espiritualidade. Encontramos na Bíblia Deus aparecendo no meio do fogo e da fumaça várias vezes. É o fogo espiritual, né? O fogo também está no nosso inconsciente. Fogo é alegria. É, manda fogo, fogo meu senhor, manda, faz o meu coração arder. Manda fogo, fogo meu senhor, fogo... Então, o fogo na música e na poesia significa ardência, alegria, pentecoste, unção. Então, as línguas estranhas que foram vistas no livro de Atos foram línguas repartidas de fogo. Então, o fogo também tem uma área espiritual. Representa presença espiritual. Presença espiritual do bem ou do mal, né? Deus se apresenta em fogo, o Espírito Santo se apresenta em fogo, línguas de fogo, línguas de luz, né? Então, tem a primeira parte, que é a emoção forte, tem a segunda parte, que pode ser um sonho literal, e tem a terceira parte, que é espiritual. Geralmente, esse fogo espiritual é de uma cor muito legal, azul, amarela, uma cor muito legal. Mas também o mundo espiritual do mal utiliza, né? A mais famosa é a comada florzinha, que é um demônio de mata. Ela aparece em uma bola de fogo, de cor amarelada e giratória, né? Ela anda na mata, ela segue carro, segue cavalos, carro com 100 quilômetros e ela andando de lado. Anjos também se apresentam. Então, veja só como os sonhos e visões mudam mediante ambiente. Então, vamos comparar para compreender. Chiquinha, alguém sonhou Chiquinha pegando fogo. Então, Chiquinha pode estar ardendo em desejo, querendo um Chiquinho. Ai, eu quero casar, eu quero um Chiquinho na vida. Ai, então ela está ardendo de fogo, né? Pode ser também, ela é com emoção forte, ela deprimida, ela chorando. Então, esse fogo também tem uma cor diferente, né? E pode ser também, ela alegre. Ah, Chiquinha está cheia de fogo. Aleluia, Chiquinha. Chiquinha, agulha, agulha, Deus. Então, fogo do Espírito Santo. Então, sonho com fogo é muito parecido com sonho com água, que tem muitas interpretações mediante o ambiente. Mediante o ambiente. Agora, saber o que significa é você ter que analisar com paciência o sonho. Pastor, eu sonhei uma igreja pegando fogo. Pode ser que seja uma igreja cheia do Espírito Santo. E pode ser que tenha um problema elétrico na igreja e pode pegar fogo. Tá entendendo como é a coisa? Então, o sonho, ele revela sutilmente se ele é material, espiritual, do bem ou do mal, né? E também a Bíblia fala sobre fogo estranho, que é uma luz estranha que apareceu. Então, fogo estranho mostra que os demônios também se apresentam em forma de fogo. Queira ou não, sonhou com fogo, você tem que analisar direitinho como era o fogo, aonde o fogo estava, o que ele estava fazendo, para depois você ter uma conclusão de uma interpretação correta. Tá bom? Eu estou no jogo rápido das interpretações, mas quero convidar você para visitar o nosso canal, dá o seu like, dá o seu like, que é tão importante para mim, aí no vídeo, e se inscreva, ativa o sininho, eu quero ser o seu pastor virtual. Paz e luz, Deus te abençoe. Tchau. 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 Tchau.